Boa noite. Boa noite. Congresso conclui votação e aprova projeto que reduz a meta de superávit primário. Na Câmara, a deputada petista critica a ditadura e Bolsonaro diz que não vai estuprar a colega porque ela não merece. Procurador-geral ataca gestão desastrosa na Petrobras e sugere demissão da diretoria. Violência em São Paulo. Mulher morre em tentativa de assalto na rua Vergueiro. Pelé recebe alta após 14 dias de internação. O obelisco do Ibirapuera é reinaugurado após 12 anos. Violência em São Paulo. Mulher morre após tentativa de assalto na Zona Sul. Ela estava com os pais no carro. O crime aconteceu pouco depois das 5 da manhã. As imagens do circuito de segurança desta concessionária, no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a rua Vergueiro, mostram o exato momento em que a engenheira mecânica Deise Varim, de 40 anos, é abordada por dois bandidos em uma moto. Eles querem a bolsa e o celular. Não conseguem. Atiram e tentam fugir. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Deise tinha saído às 5 horas da manhã de Santo André, no ABC Paulista, para levar os pais ao hospital. O pai dela iria fazer uma cirurgia no coração. Um dos criminosos foi baleado por um homem que viu a ação e disparou contra os bandidos. José Roberto Cristino, de 21 anos, foi atingido na perna. Ele estava com um revólver calibre .38 raspado. Na rua próxima ao cruzamento, as marcas de sangue ainda estão no chão. O bandido está internado e não corre risco de morrer. Quando ele sai do hospital, para onde ele vai? Primeiramente, ele vai vir aqui para a delegacia, vai ser interrogado. Nós precisamos de vários detalhes, informações sobre o outro autor. Depois será transferido para um centro de detenção provisória. A polícia não sabe se a engenheira reagiu ao assalto ou se ela se assustou com os criminosos e por isso acabou baleada. De qualquer forma, a violência crescente na cidade assusta a população. Segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, já são 17 meses seguidos de alta no número de roubos em São Paulo. Esse farol aqui que é muito lento para Vergueiro e fica muito trânsito, então você não tem como escapar. Dá medo? Bastante. É preocupante. A pessoa tem que, se possível, já vir, quando vê que o semáforo está fechando ou está fechado, vem diminuindo a velocidade para não parar totalmente. Ex-policial militar da Rota, acusado de participação na morte de 73 presos durante o massacre do Carandiru, é o último réu a ser julgado no caso. O julgamento de Sirineu Carlos Letangue Silva começou hoje no Fórum de Santana, na zona norte da capital paulista. De acordo com o Ministério Público, Sirineu teve participação na morte de 73 dos 111 presidiários da então casa de detenção em 1992. Outros 73 homens, entre policiais e ex-policiais, já foram considerados culpados por crimes cometidos no Carandiru. Sirineu é o único entre os PMs que está preso, mas por outros crimes. O ex-policial também é apontado como responsável pela morte de seis travestis. O julgamento deve terminar amanhã. Ex-padre suspeito de pedofilia é preso no Rio Grande do Sul. João Marcos Porto Maciel é investigado pelo abuso de pelo menos seis adolescentes. Com ele foram encontradas duas armas, computadores e mídias de informática. O ex-padre de 74 anos é conhecido como Dom Marcos de Santa Helena. Ele foi detido em um templo que fundou para receber menores em situação de vulnerabilidade social na cidade de Caçapava do Sul. Marcos foi excomungado da Igreja Católica em 2009 após denúncias de assédio. Em seguida, ingressou na Igreja Anglicana, mas também foi afastado em 2011. Relatório da Comissão de Inteligência do Senado acusa a CIA de enganar a Casa Branca e o Congresso sobre métodos brutais e ineficazes de interrogatório de suspeitos de terrorismo. O relatório de 480 páginas foi produzido durante cinco anos e examinou mais de seis milhões de registros secretos. O documento detalha as técnicas de tortura usadas nos interrogatórios de prisioneiros suspeitos de pertencerem à rede Al-Qaeda na base de Guantanamo, em Cuba, e em instalações secretas na Europa e na Ásia. O programa foi desenvolvido durante o governo de George W. Bush após os ataques de 11 de setembro e desativado pelo presidente Barack Obama. Durante sua administração, Bush repetia que o programa obedecia às leis. Mas segundo o relatório do Senado, as técnicas utilizadas eram macabras e ainda mais brutais do que a CIA relatava à Casa Branca, incluindo simulações de afogamento, ameaças sexuais e procedimentos médicos invasivos desnecessários. A justificativa era de que os métodos permitiam controle total sobre o prisioneiro. Os Estados Unidos temem represálias de organizações terroristas após a divulgação do relatório. A segurança foi intensificada nas embaixadas e unidades militares americanas ao redor do planeta. Em discurso no plenário da Câmara, o deputado Jair Bolsonaro, do PP, disse hoje que só não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT, porque ela não merecia. A deputada, que é ex-ministra de Direitos Humanos, havia acabado de discursar, defendendo a investigação de crimes cometidos durante a ditadura. Na tribuna, Maria do Rosário falou sobre o trabalho da Comissão da Verdade e chamou a ditadura de vergonha absoluta. Pela memória, pela verdade, pela justiça, de transição em justiça plena, para que a anistia não seja autoproclamada no Brasil e que aqueles que torturaram sejam responsabilizados pelos crimes contra a humanidade que praticaram. Bolsonaro, que é militar da reserva, foi à tribuna em seguida e ofendeu a deputada. Maria do Rosário, fica aí! Fica aí, Maria do Rosário! Fica! Há poucos dias você me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! Em seu discurso hoje, Maria do Rosário não citou Bolsonaro. Essa não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro insultou Maria do Rosário. Em 2003, ele chamou a parlamentar de vagabunda e também disse que não a estupraria porque ela não merecia. IBGE divulga balanço inédito de casamentos entre pessoas do mesmo sexo realizados no ano passado, quando as uniões foram oficializadas em todo o Brasil. Foram 3.700 casamentos, quase 2.000 somente no estado de São Paulo. O levantamento foi feito com dados de cartórios de registro civis de todo o Brasil. Segundo o IBGE, foram 3.701 casamentos homossexuais em um ano. Em média, 10 por dia. A idade média foi de 37 anos para os homens e 35 para as mulheres. O estado de São Paulo registrou mais da metade das uniões, 1.945, ou 52,5% do total. As mulheres foram as que mais formalizaram a união no estado. 1.048 casais femininos disseram sim. Entre os homens, foram 897. Esta é a primeira vez que o IBGE faz um levantamento sobre casamento homossexual no Brasil. O mapeamento inédito só foi possível graças a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, de maio do ano passado. Naquela ocasião, o CNJ determinou. Nenhum cartório do Brasil poderia mais se recusar a efetuar as tentativas de casamento. A medida foi tomada para uniformizar a interpretação sobre o tema, já que até então, nem todos os estados reconheciam o casamento gay. Em São Paulo, a regra já estava valendo desde fevereiro de 2013. A presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB de São Paulo acredita que os números refletem uma tendência de crescimento. Tende a aumentar, porque muitos casais que tinham receio ou que tinham preocupação de não ter essa segurança do estado civil de casado, hoje podem se dirigir a qualquer cartório, dentro da sua circunscrição, para poder se habilitar e cumprir os requisitos da lei. Porque é importante destacar que tanto os casais heterossexuais como homossexuais, homoafetivos, eles têm que cumprir o mesmo requisito, os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Apesar dos avanços, ela destaca que a igualdade plena ainda esbarra no preconceito e na aprovação da lei federal que criminaliza a homofobia. Só que infelizmente nós temos ainda no Brasil algumas questões que travam a pauta do Congresso Nacional, principalmente bancadas religiosas que não autorizam e que não permitem que estes processos legislativos caminhem. A homofobia é algo que deve ser estudado e analisado desde a idade escolar. Crianças vêm aí nas escolas com este ódio, com esse preconceito enraizado, que talvez venha da família, que talvez venha dos amigos. Um processo um tanto quanto cultural que nasce ali no seio da sociedade, que isso precisa ser desmistificado. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que é chefe do Ministério Público, afirma em evento que o cenário de gestão da Petrobras é desastroso e sugere que toda a diretoria da estatal seja substituída. Vivemos momentos de turbulência. Quando o país se vê convulsionado por um escândalo que? Como um incêndio de largas proporções, consome a Petrobras e produz chagas que corroem a probidade administrativa e as riquezas da nação. Diante de um cenário tão desastroso na gestão da companhia, o que a sociedade brasileira espera é a mais completa e profunda apuração dos ilícitos perpetrados, com a punição de todos, todos os envolvidos. Esperam-se as reformulações cabíveis, inclusive sem espiar ou imputar previamente culpa a eventual substituição de sua diretoria e trabalho colaborativo com o Ministério Público e demais órgãos de controle. No mesmo evento estava o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O ministro reconheceu que há fortes indícios de corrupção na Petrobras. No entanto, Cardoso rebateu Janot e defendeu a presidente da estatal, Graça Foster. Ele disse que não há indícios de que Graça ou os demais diretores da estatal tenham cometido atos ilícitos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje de manhã, lendo o Globo, o artigo do José Casado, eu fiquei preocupado porque ele lembrou uma coisa que eu não estava me lembrando. Que é o seguinte, o Argolo e o André Vargas ainda não foram punidos pelos seus colegas. E eles são a origem de todo esse escândalo da Petrobras. Pois é, o procurador-geral da República, Janot, Rodrigo Janot, está corretíssimo. Primeiro, quando ele diz que corruptos e corruptores têm de ir para a cadeia e devolver dinheiro roubado do nosso bolso. Parece óbvio, mas depois que a gente lê o artigo do Casado, fica preocupado com a possibilidade de estar havendo uma cultura de leniência, que segundo o jornalista, é, digamos, encampada pelo advogado-geral da União, o senhor Luiz Inácio Adams. Então, Janot está certo quando diz que tem que substituir a direção da Petrobras. Porque essa cultura da leniência é exatamente o que favorece a corrupção. Então, não interessa se a presidenta da Petrobras estava envolvida no roubo ou não. Ela era diretora da Petrobras e também acompanhou todo esse caso como presidente. Não é uma boa gestão. Janot disse certo. Tanto não é que a empresa está sendo processada pela Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos e pelo próprio Departamento da Justiça. Porque os acionistas americanos perderam o valor de suas ações de 46% por mentiras e maus hábitos da empresa. O ministro da Justiça descobriu que há indícios de corrupção na Petrobras. Quem diria, na verdade, ele é um discípulo do conselheiro Acácio, aquele personagem da obviedade em essa de Queiroz. Mas, sem o Janot para responder, ele foi chamado pela presidente e voltou correndo, não diria como um moleque de recado, mas um militante e não como um ministro. Aliás, o que é que o Ministério da Justiça tem com permanência ou saída da direção da Petrobras da empresa? O ministro da Justiça agora virou uma espécie de porta-voz informal da presidente da República para passar esse tipo de recado? Ah, o cargo já foi ocupado por gente com mais dignidade, não é verdade? É isso aí. Eu só volto agora terça-feira que vem. Em tela A. Polícia Federal indicia executivos de pelo menos três empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. As empresas que tiveram executivos indiciados foram a OES, Galvão Engenharia e Mendes Júnior. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que os executivos possam ter cometido crimes como fraude, alicitações, falsidade ideológica e corrupção ativa. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que ex-diretores da Petrobras também participaram do esquema. As empresas ainda não se pronunciaram sobre o assunto. A Operação Lava Jato investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais e provocou o desvio de recursos da Petrobras. O Congresso conclui votação de projeto que reduz meta de superávit primário. Os parlamentares rejeitaram a última emenda apresentada ao projeto. O placar foi de 247 votos contra o destaque, 55 a favor e duas abstenções. O texto principal já havia sido aprovado na semana passada, após uma sessão de quase 19 horas. O texto vai agora à sanção presidencial. O projeto aprovado é considerado prioritário pelo Palácio do Planalto porque autoriza o governo a descumprir a meta de superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública, fixada para 2014. Inicialmente, a previsão de superávit era de 116 bilhões de reais. Com a aprovação do projeto, passa para 10 bilhões. Sistema Alto Tietê tem o menor nível entre os reservatórios da Grande São Paulo e corre risco de se esgotar antes do Cantareira. As chuvas abaixo da média contribuíram para que o sistema apresentasse o pior índice entre os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Hoje, o Alto Tietê está com 4,6% de sua capacidade. Além da chuva escassa, ele passou a abastecer parte da população atendida pelo Cantareira desde março. A medida foi tomada pelo governo do estado de São Paulo para tentar amenizar a crise no Cantareira. Segundo a Sabesp, o sistema também possui volume morto a ser explorado, mas ainda não há previsão para o início da captação desta água. Hoje, o sistema Cantareira também apresentou queda. Nesta terça-feira, a capacidade do reservatório é de 7,7%. Já o Guarapiranga opera com 31,6%. O ar quente e úmido é o responsável pelo tempo abafado dos últimos dias em todo o estado de São Paulo. E de acordo com os meteorologistas, o calor vai continuar amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Poucas mudanças previstas. O tempo continua abafado e chove em praticamente todo o estado. O dia será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul, centro, oeste e noroeste paulistas. Sempre intercalando com períodos de sol. Nas outras áreas, o que inclui o litoral e a capital, apesar da nebulosidade, o sol aparece mais forte e a chuva acontece entre a tarde e a noite. A máxima vai aos 29 graus em Presidente Prudente, 33 em Votuporanga, 31 graus na região de São José do Rio Preto e 28 nas cidades do litoral do estado. Para a grande São Paulo, o dia vai continuar bem quente e chove a partir da tarde. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 29 graus. Na quinta, a máxima se mantém e ainda deve chover. E na sexta-feira, a máxima prevista é de 28 graus, mas as chances de chuva mais volumosa vão aumentar. A seguir, símbolo de São Paulo, obelisco é restaurado e reaberto ao público. E a recuperação de Pelé, após duas semanas internado, o ex-jogador tem alta no hospital. Nem só de Papai Noel vive o Natal. Para os cristãos, a data marca o nascimento de Jesus Cristo. E essa cena é retratada nos tradicionais presépios. Feitos de diversos tipos de materiais, em vários tamanhos e geralmente muito ricos em detalhes, eles já viraram item de colecionador. Entrando no apartamento do casal Durval e Letícia, já dá para notar o apreço pela arte. Mas a paixão aumentou em 1992, quando os dois visitaram a Alemanha, na época do Natal. O que a gente conheceu, começou a conhecer o Natal, festejado com concertos, com presépios, na Alemanha. Na Alemanha, em 92. Aí nas viagens seguintes, a gente começou a ver presépios, na Alemanha mesmo, e a gente comprou o primeiro. E a partir daí, em cada viagem, onde a gente vai, a gente compra alguma coisa. Vieram tradições do mundo todo, Canadá, Filipinas, Rússia, África, Bolívia. Os franceses são vários, já que o casal de professores de francês aposentados visita o país todos os anos. São mais de 100 modelos. Os materiais são os mais diversos. Tem presépio de dobradura, dentro de semente e até de pinhão. Vai da madeira até o papel. Mas tem ferro, tem cerâmica, barro, que é a mesma coisa, vidro. Aqui em Mairim, que no interior de São Paulo, a coleção é diferente. São cerca de 5 mil peças em um único presépio. E a tradição da família Viário começou há 74 anos. Seu Osley mostra a peça mais antiga, o Menino Jesus. Ele ganhou quando tinha apenas 8 anos de idade. Essa história começou de eu ganhar as peças da minha tia, de Alice até, irmã da minha mãe. E daí ela me deu as peças e falou que eu montando um ano, teria que montar 7 anos. Aí eu montei 7, 21, 28, até os 74 anos. Há 10 anos, a família decidiu abrir a coleção para o público visitar. Entre as crianças, muitos olhinhos brilhantes. Como o meu pai é pastor, eu acho que ele ia gostar bastante de alguém na cidade ter representado essa história de Jesus. E que alguém na cidade importa, que Natal não é só presente. E ainda no clima de Natal, apresentações de corais encantam quem passa pela Avenida Paulista no final do dia e à noite. Para acompanhar a decoração natalina aqui da Avenida Paulista, agora chegou a trilha sonora. Aqui neste shopping, na Avenida Paulista, temos apresentações até o dia 23 de dezembro de grupos de coral. Esse é o coral do Mackenzie, mas serão vários grupos. Ao todo, 800 vozes passarão por esse palco para agradar o público que passa pela calçada e pode acompanhar todas essas apresentações, que ocorrem em dois períodos do dia. No almoço e também depois no início da noite, por volta das 7 horas da noite, aqui na Avenida Paulista, número 2064. São vários estilos de música, claro, as canções natalinas, mas também fazem parte do repertório, rock, MPB. E também algumas canções tradicionais de alguns países, como da França, que esse grupo hoje fez questão de apresentar. Portanto, é só entrar no clima do Natal e acompanhar de graça apresentações de corais aqui na Paulista. Papa Francisco acende as luzes da maior árvore de Natal do mundo. O Papa usou um tablet de dentro do seu escritório no Vaticano para acender as mais de mil lâmpadas da árvore. localizada na cidade italiana de Gúbio, na região da Úmbria. A árvore de Natal é a maior do mundo, com 750 metros de altura e 450 metros de largura. A árvore permanecerá iluminada até o dia 6 de janeiro. Após duas semanas de internação para o tratamento de uma infecção urinária, Pelé tem alta médica. Feliz e apresentando bom humor, Pelé concedeu uma entrevista coletiva momentos antes de deixar o hospital israelita Albert Einstein. Enfim, chegou o tão esperado dia. Pelé recebeu alta hospitalar e uma multidão de jornalistas do Brasil e do mundo aguardavam o rei. Ele entrou caminhando ao lado da namorada no auditório do Albert Einstein. Antes de mais nada, agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que me mandaram mensagem. Eu fiquei até emocionado, surpreso, porque eu tive mensagem da China, do Paquistão, de quase todos os países da Europa. Eu realmente não sabia que todo mundo estava atento nessa situação minha. E principalmente aqueles amigos brasileiros que sempre me apoiaram. Ao todo, foram 16 dias. Um quadro clínico que exigiu intensa observação da equipe médica. Pelé falou sobre todos os momentos da internação e se chegou a ficar preocupado. O rei do futebol falou pela primeira vez sobre um fato até então desconhecido. A perda de um rim durante a carreira como jogador. Eu tive uma... Na costela. Na costela, né? Eu tive um trauma no ajoelhado, que soube de cabeça, no Santos ainda. E perfurou o rim. Quando eu fui para o Cosmos, já no Cosmos, continuei jogando no Cosmos, eu comecei a sentir também alguma febre. E aí o médico do Cosmos, o nome dele é doutor Minkoff, falou assim, pô, você sabe que você está jogando um tempão com um rim só? Eu falei, não, eu entendei e falei, não, você tem os dois aí dentro, mas um não funciona. Foi quando eu fiz a cirurgia em Nova York. Por isso que ninguém ficou sabendo. Após 12 anos fechado, foi reinaugurado hoje em São Paulo um símbolo da cidade, o Obelisco. O monumento é o segundo maior do mundo e foi erguido em homenagem aos heróis da Revolução de 32. Hoje foi um dia especial para os familiares e amigos dos combatentes e apoiadores da Revolução Constitucionalista de 32. Seu José Carlos é filho de um dos voluntários da Revolução e mantém vivas lembranças de um período histórico para os paulistas. Apesar de não ter participado, eu nasci cinco anos depois, em 1937. Mas desde criança eu ouvia em casa as conversas, porque quem participou não esqueceu nunca mais daquilo. O monumento foi inaugurado em 1955. O local estava fechado por má conservação desde 2002. Primeiro contratamos toda a parte de arquitetura para fazer um projeto bem feito. Depois o restauro completo de uma obra tombada, como é aqui o mausoléu dos heróis da Revolução de 32. Será aberto todos os dias das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A reforma durou mais de um ano e custou cerca de 11 milhões de reais. Além do restauro, foram feitas também obras de acessibilidade, como rampas para cadeirantes. A parte de baixo aqui do monumento, onde fica o mausoléu, também foi modernizada. No subsolo ficam os restos mortais dos combatentes e apoiadores da Revolução. Agora são 871 cinerários. Aqui estão os corpos dos jovens Martins, Miragaia, Trausio e Camargo. E também do jornalista e empresário Casper Líbero, que colocou seu jornal, A Gazeta, a favor dos revolucionários paulistas. A redação chegou a ser atacada por simpatizantes de Getúlio Vargas. O jornalista foi exilado. Agora eles realmente estão da melhor maneira representados. Agora a gente tem um alívio como familiares, eu acredito que eles estão muito contentes. Nós convidamos também todos a visitarem. Por favor, mantenham essa história viva. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fica agora com o Rony Fundo Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais, 11h30 da noite, confira uma entrevista com o Luciano Agenro em A Máquina. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho